Música 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 Oi malta! Seja bem vinda a mais um vlogmas aqui no canal Hoje, Mama Corby e Inezita, estamos aqui Na verdade estamos a tentar ir almoçar mas isto está um bocado calático Chegarmos lá por causa de trésitos e GPS Estou aqui com o GPS Então se vocês ouvirem Alguém a falar É a nossa amiga Vamos dar-lhe o nome Chata Não, não Vai ser Aurora Aurora é um bom nome para uma GPS Não é um bocado grande? Não, Aurora é bom Aurora é o teu GPS E é isso, vamos almoçar ao bastardo E eu tenho que ter uma fotografia E neste tamanho Portanto vamos aproveitar o teu agradável almoçar e tirar foda Essas coisas todas Deixa eu só interromper este vlog para Enfatizar a beleza da Mama Corby Que parece irmã Que parece irmã Olha Veja o que é que tu queres Né? E pronto Eu tirei a câmera aqui e lembra-me bem Os meus 2 boleias Ah e falar nisso eu vou fazer um novo 2 boleia Especial de Natal, especial de Zebra O que é que vocês acham que é? Mãe você sabe que você não vai falar Eu já sei Eu Eu gosto Não 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 Sou eu Confesso, sou eu Não, não acho tu Posso dar uma dica? Sim Mãe depende dos seus spoilers Só para dar uma dica Que ele canta Ele canta É o Micael Não mãe não é Não 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 canta Não Ainda não é o que canta Ah tá Mas dá uma dica Dá a dica Ah pois é É mulher Ah boa Agora sim Não, esse que canta é o próximo Sim É o de janeiro Sim Não É uma mulher que não canta É uma mulher É uma mulher Agora já vou saber Não sei se canta ou não Mas é mulher Não, 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 não Eu acho que não canta É atriz Ah boa Mãe É uma spoiler É a Cláudia Vieira Só isso Não Mãe, faz dar spoiler É a Cláudia Vieira Bom, já não falo mais nada Aí, a verdade seria a Cláudia Vieira Eu posso ir atrás? Não sei É a Cláudia Vieira Mas eu acho que deixa eu ir atrás Malta quem é que vocês acham que é Eu prometo que não apareço Eu fico aqui atrás do banco Eu sou porque menina isso Mas pronto Sim Preparem-se que vai haver Débola em Dezembro Especial de Natal Estou muito excited E é isso E agora acho que vou desligar isto Porque, né Vamos focar aqui no caminho Focar no caminho Antes que eu me perco E já falamos E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto demais Malta, chegámos aqui agora ao Bastardo Este restaurante é muito giro Eu adoro É assim um ambiente mesmo cozy, não é? Muito Vocês não conheciam? Gostaram? Sim, sim É? Inês, estás habituada no volto? Como assim? Não, não, não Estava, estava, estava Estava na comida que vou comer Mas Sim, eu também estou cheia de fome E este sítio é mesmo mesmo giro Nós vamos pedir igual Vamos pedir risoto tabó para contufas E a minha mãe vai pedir entre recote Malta, chegou agora o nosso prato Aqui está o meu risoto Está com ótimo aspecto Limonada, para não variar E Ainda sua mãe pediu risoto A minha mãe pediu entre recote Já aproveita ótimo É sério? Hummm Vamos agora desalmoçar Estamos à procura de um spot para fotos Já estou aqui com a minha boina Lembram-se? O que vocês acham? Estão me achando, gente Estão me achando Estão me achando Estão me achando E Inês está aqui também Mamis E agora Vamos procurar um sítio Para tirar umas fotografias O problema é que Eu não tenho muito tempo Eu tenho que ir trabalhar Tenho uma hora exatamente Para estar dentro do carro Portanto Não há muito a fazer Tem que ser tipo Entendeu? Eficaz Eu vou estar aqui esperando por você Onde você quiser Vai mãe, canta Eu vou estar aqui esperando por você Vai mãe, canta Eu vou estar aqui esperando por você Bufa-bufa Que é tipo aqueles aquecedores Para mim é a bufa-bufa Aqueles vum Estou aqui no quintinho E cheguei agora à casa Entrando eu estive na RTP Mas não filmei para vocês Porque estava a trabalhar E foi muito corrido E também já filmei várias vezes lá Portanto achei que não era nada de novo E cheguei agora à casa Interessante ainda tenho que editar este vídeo Que vai sair daqui a pouco Mas antes de passar a editar E a publicar este vídeo Que vai sair tarde Portanto sim, perdoem Mas eu acabei de chegar E estou a tentar fazer Para mim os vlogs mais interessantes São aqueles feitos tipo Quase live Para vocês verem mesmo o dia a dia Acho que não é muito interessante Estar a publicar um vlog De dois dias atrás Então eu prefiro fazer assim Embora seja um bocado caótico Mas enfim Não é mesmo Entretanto Ah, o que é que eu vos queria dizer? Várias coisas Quer dizer, não sei se são tantas coisas Mas enfim Primeiro queria-vos agradecer O vosso feedback nos meus vídeos Foi a primeira vez que eu fiz vídeos Todos os dias Na minha vida E ainda não acabou, não é? Ainda estamos Um pouco mais de meio Mas Eu tenho gostado imenso do vosso feedback Embora as visualizações Não sejam as melhores Mas enfim Acho que não é para ninguém Infelizmente Todos nós estamos a sentir Muito baixa nas visualizações E às vezes sentimos um bocado A queimar conteúdo Estão a perceber Porque dá tanto trabalho E depois não temos o retorno Que estamos habituados Ou que estávamos à espera E é um bocado chato Mas De resto Eu queria-vos dizer mesmo Muito obrigada Eu estava agora aqui No meu YouTube E realmente O vosso feedback tem sido Mesmo muito positivo E eu Estou mesmo contente Houve um vídeo Que eu fiz Que foi um Um vídeo em parceria com o Boticário É sério Eu fico mesmo emocionada Com os vossos comentários Porque vocês são muito compreensivos Vocês Acho que conseguiram perceber Aquilo que eu disse Naquele vídeo E aquilo que Foi aquele vídeo para mim E então por isso Muito, muito obrigada Pelo vosso feedback Tão positivo Eu fico mesmo Muito contente Por vocês apoiarem Este meu trabalho Vocês sabem Que eu acho que me encontrei A fazer vídeos É sério Eu sempre quis Ser apresentadora Da televisão Mas A verdade é que Foi nos vídeos E no YouTube Que eu me encontrei É uma coisa que eu gosto tanto de fazer E Tenho mesmo vontade Que este seja o meu trabalho diário Porque vocês não imaginam O quão é difícil Eu trabalhar E fazer vídeos ao mesmo tempo Tipo eu trabalho E não tenho horas ao almoço Eu passo a noite a editar É mesmo muito complicado Conciliar tudo Infelizmente Não dá para viver do YouTube ainda Mas Graças a vocês E graças às marcas Que me apoiam Quem sabe Um dia isso vai ser possível Portanto Esse é o meu grande sonho É poder Indicar-me só aquilo que eu adoro Que é estar aqui com vocês Portanto sim Então muito obrigada Pelo vosso feedback Eu fico mesmo muito contente E a verdade é que Eu tenho que ser honesta Eu estou contente com o meu conteúdo Eu acho que eu tenho conseguido Trazer uma coisa diferente Uma vibe diferente Especial ao YouTube Especial assim Para mim Estão a perceber que não é igual a toda a gente Acho que Tenho conseguido criar Conteúdo original E mesmo Que tem mesmo a ver comigo Portanto eu estou muito contente com isso E se vocês gostam mais ainda Deixa-me mesmo muito contente Porque às vezes eu fico um bocado desmotivada Porque Infelizmente o YouTube está a mudar muito E parece que Não sei se eu vou me conseguir explicar Mas parece que só a essência das pessoas Já não chega Já não chega a fazer um vlog do meu dia A ir a mercados de Natal A almoçar A passar o meu dia Eu sinto que às vezes É preciso acontecer uma coisa muito É preciso Que me falta luz Ou é preciso Mudar o visual Ou é preciso Casar-me Ou é preciso mudar de casa Para termos visualizações E para chamarmos a atenção das pessoas E isso é um bocado triste Sinceramente Porque nem sempre Cortam-se a luz da minha casa E nem todos os dias Eu vou mudar de visual Eu acho que isso acontece Em todos os canais Eu estou a falar de Não vou referir num específico Porque acho que acontece em todos Acontece que as pessoas Têm conteúdo ótimo Eu que vejo Vejo muito YouTube Vejo canais com conteúdo Espetacular Mas depois Quando há um vídeo Ou clickbait Ou que aconteceu alguma coisa Ou que a pessoa foi roubada E não sei o que Esse é que tem o triplo Ou quadro das visualizações Eu acho que Está-se a perder um bocadinho a essência De ligar a câmera E falar Falar o que nos apetece Sem ser preciso Ser roubada Ou ser atacada Ou mudar o visual Ou mudar de casa Para conseguir ter a atenção das pessoas Eu acho que o YouTube Vai ter que se encontrar Um pouco nesse aspecto Porque senão Já se torna uma corrida Pelo título Mais chamativo E isso é mesmo Muito triste Sinceramente Enfim Eu acho que é uma É um caminho Grave Que o YouTube está a ir E eu espero que Todos nós nos encontremos E o público E o público se encontro também De forma a conseguirmos Não sei se eu me estou a conseguir explicar Mas de forma a conseguirmos Revivar aquilo que era o YouTube Antigamente Que é a malta A simplesmente falar da sua vida E a mostrar e a partilhar coisas Sem ter propriamente Que colocar um título chamativo Para ter visualizações Portanto Sim, é isso que eu espero Eu espero que o YouTube Se volte a encontrar novamente E é isso que eu queria dizer Portanto Sim, eu espero que este vlog Não tenha sido uma seca para vocês Espero que vocês tenham gostado Eu sei que Neste meu dia Não aconteceu nada de muito grave O teto não caiu na minha cabeça Nem nada Portanto Não passou aqui um furacão Mas Ainda assim Espero que vocês tenham gostado Que tenha sido interessante para vocês E é isso Malta Não tenho mais nada a dizer Portanto Vou dizer adeus E vou editar este vídeo Então Não se esqueçam de subscrever o canal Aqui em baixo No botão vermelho Se vocês gostaram Deixem um like Neste vídeo E sigam-me no meu Instagram Que é Bárbara Corbi Porque como desta é a parte Eu tenho gostado muito As fotografias Que eu tenho publicado lá É outra coisa que eu gosto muito É fotografia e edição E etc Digam-me lá o que é que vocês acharam Da última fotografia Que eu publiquei Porque eu tirei hoje Portanto sim Fica à espera do vosso comentário E é isso Um beijinho muito grande E nos vemos amanhã